E aí galera, tranquilo? Fazer um gosto de um processo aqui pra ver se está queimado junto do cabeçote do Opala 4 cilindros, Opala 34, diplomata. Infelizmente o radiador deu uma furadinha ali, o cliente não viu, vazou a água e deu uma aquecida. A gente vai ver hoje se, vamos ver se realmente queimou junto do cabeçote. O que a gente vai fazer? Uma ferramenta muito simples aqui, pula uma macacola na ponta lá, com um nípio, uma mangueira, porque esse aqui tem ar-condicionado, a outra ferramenta que eu tenho não dá certo, pra poder entrar lá embaixo. E mete ar-comprimido aqui, cilindro 1 pra explosão, engatado em quinta marcha, no caso que tu vai empurrando o carro, vai subindo os pistões na sequência já, né? E pisando o freio lá dentro, e não pode sair água aqui, não pode sair ar aqui no radiador, tá? Vai, caçando, piso. O motor chega a dar um trancaço lá, se estivesse explodindo. Ó, cilindro 1, não tá terminando, tá bom? Vamos agora, daí tu pode ir pro carro no quinta marcha, tu vai mantendo a... Ó, de despejão. Ó, de despejão, pula pra frente, vai ser o 3, né? 1, 3, 4, 2. Eu vou colocar aqui no 3 já. É que tá meio ruim de filmar aqui, galera. Tem que segurar e filmar ao mesmo tempo. Tem o outro dentro do carro também. Pra poder ir pisando no freio lá e... Tá, vai. Não, não, cachorro atindo, daqui a pouco mais passa a ficar do ovo, é assim mesmo. Ó, já notei aqui, começou a... A comprimir aqui já o terceiro cilindro, já, não é um pouco. Ó, aí, mais ou menos aí. Deixa eu ver se tá filmando direitinho aqui. Tá filmando certinho. 1, 3, né? Não, queimou também o terceiro cilindro. 1, 3, 4, agora vamos pro 4. Deixa eu colocar o dedo aqui na ponta já, ó. Já fico sentindo aqui a compressão do motor, já. Vai. Não é, não? Ó. Mais ou menos aí. Vamos ver se tá filmando. Ó, o 4 também não queimou. 1, 3, 4, 2. 1, 2 agora. Se o 2 não queimou, tá tranquilo o motor. Ele vai ter que rodar. Depois, se ele se comportar legal durante uns meses aí, tá legal. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 3. 5, 5, 5, 6, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11. Não queimou também O dois Apareceu o radiador ali Bota o ar comprimido lá e Olha como é que a ferramenta é bem barbada De fazer Aqui uma conexão de engate rápido Aqui um pular macaco Ou uma vela que tu pode cortar e fazer também Coloquei uma outra conexãozinha aqui Aqui eu passei um arame Porque lá não tem espaço Para colocar uma abraçadeira E tu vai rosquear lá e não faz a volta Daí isso aqui deu certinho E fica flexível entre qualquer canto lá E o radiador? É, pega e bota A ferramenta de novo e mostra lá no radiador Porque senão eles vão perguntar Ó, daí aqui não pode sair ar aqui Se sair bolha aqui Estaria queimada junta no caso E o radiador lá embaixo Agora vai ser trocado esse radiador E deu volta o opalão de novo Ao normal Um opalão Muito bonito Esse aqui é o mesmo Dos vídeos que eu tenho na internet Ele também Ensinando a fazer os freios Tá aí Aqui tá a secretária Fia Fiscalizando o serviço Né Fia É isso aí galera Se gostou do vídeo Deixa um curtir Dá um Um comentário Deixa um comentário aí Se inscreve no canal Ajuda nós a crescer Valeu